E aí pessoal, beleza? Mu-de-che-a-ki Bom, ontem eu não consegui postar o vídeo, porque esse final de semana foi de gripe De repente esse vídeo aqui tem uns cortes ainda por conta disso, né? Pra não atrapalhar o vídeo, pra não atrapalhar a experiência Foi bom essa pausa aqui, cara, que eu vi o vídeo com mais atenção Ainda não assisti o vídeo todo, mas vi o início Esse início aqui tava meio quebrando, tava meio pegando Quase que eu pedi alguém pra fazer um vídeo me ensinando o que tava acontecendo aqui, cara Eu não tava entendendo esse início Então eu tive que fazer um estudo pra poder entender e mostrar pra vocês Bom, hoje aqui é Shadows of Evil, mais uma vez o Steve Eu tenho várias coisas pra comentar aqui no vídeo Pra falar sobre o que eu falei dele sobre outros vídeos Então, pra quem tá assistindo já todos os vídeos Vai conseguir pegar melhor a minha linha de raciocínio Então vamos lá Primeiro passo, vamos aqui relembrar o easter egg, como é feito Não está na minha lista de melhores mapas Esse mapa aqui de vocês, tá? Comenta aqui embaixo pra mim Não é um mapa ruim, mas na minha lista não tá no stop É um easter egg assim que tem anos que eu não faço Anos mesmo, pra vocês de repente é comum Muita gente joga Shadows Ainda mais quem não tem DLC, joga bastante Shadows of Evil Vamos relembrar agora aqui Step 1, não jogar com trailers Step 2, completar os rituais Pra quem conhece o mapa sabe, né? Vamos lá Passo 2, liberar o P.E.K.A. Punch Passo 3, pegar espadas Aqui tá simplesinho, mas não é tão simples, né? Pra pegar espada não é tão simples assim Depois fazer o upgrade da espada Depois é tipo o pique e bandeira E por último, penúltimo passo aqui Retornar a bandeira pro fantasma Repito o passo 5, 6 Porque é mais uma vez fazer esse passo aqui E depois matar o Shadow Man Não é tão simples assim, né? Aqui tá muito simples É o título do passo Mas assim, pra completar o passo é várias coisas Bom, vou deixar o vídeo aqui rolando, cara Mas já de início Vou pedir pra você deixar um like aqui nesse vídeo Que esse vídeo aqui eu tive que fazer um estudo Pra poder entender só o início do vídeo, cara Eu quebrei a cabeça Vou deixar rolar aqui primeiro Depois eu vou voltar pra vocês verem como é que foi Beleza? Então bora bater mil likes nesse vídeo aqui Esse aqui me deu trabalho E até agora nenhum vídeo dessa série De reação que eu tô fazendo dos easter eggs Conseguiu passar essa meta Então vamos bater essa meta nesse vídeo Que esse aqui me deu bastante trabalho Vamos lá Deixar rolar aqui o vídeo Depois eu vou explicar Bom, uma coisa que eu queria comentar É que No vídeo da Revelations Eu falei que o Steve é muito bom Todo mundo aqui sabe que ele é muito bom Ele joga muito bem Mas naquele vídeo lá A movimentação dele era bem comum Assim, bem casual, né? Em relação a gameplay da Oris, né? Lá o cara da Oris é insano Inclusive é o penúltimo vídeo a partir de agora, né? Então o Steve tava bem lento Mas já inicia aqui Que é um vídeo de três meses atrás O cara tá insano Olha só como ele tá rápido, ó E esse vídeo aqui me deixou na dúvida Se ele tá jogando com teclado e mouse Com controle Então ele tá intercalando Fiquei na dúvida Que tem hora ali que aparece botão de controle E eu fiquei na dúvida Eu acho que ele tá intercalando Olha só, ó Olha só, ó Já aconteceu várias coisas aí Ainda não comentei Deixa só rolar Ó, olha só Isso aqui me pegou Isso aqui que aconteceu agora Me pegou Vou voltar Olha só Aconteceu uma parada insana aqui também Aconteceu uma coisa insana ali Mas vou deixar rolar Eu vou voltar pro início Quero ver se vocês também são pica-baralha Que eu demorei a entender, cara Eu tive que assistir Outros vídeos dos caras que estão aqui atrás Pô, puta merda Fiz uma parada errada, cara Fiz uma parada errada Pausa o vídeo, Mudete Pausa o vídeo Eu queria mostrar isso aqui, ó Eu esqueci de mostrar a lista aqui do recorde E tá bem legal Acho que é a mais insana que tem Eu não analisei todas, né Não sei todas Mas assim, de recente que eu analisei Até o seis aqui O cara também tá em 20 minutos Ó, o primeiro até o sexto Tá em 20 minutos Mas muda os segundos Olha só, o Steve 20 minutos e 14 Já o outro aqui, ó Que também é um cara pica Tá A vitória é de um segundo Aí já desse aqui mudou pra 10 Aí desse aqui pra cá mudou mais 4 Então, do primeiro até o sexto lugar Tá em segundos, né Então, cara Não sei se alguém ainda tá tentando, né Que esse vídeo do Steve já tem três meses Eu achei isso aqui muito legal Olha só Esse aqui é por um segundo, cara Ele bateu recorde E eu assistindo aqui já de início Dá pra ele ter conseguido alguns segundos a mais Então agora, vamos lá Voltando ao vídeo Vou deixar ele completar aqui uma etapa Pra eu poder voltar ao início do vídeo Porque Como eu falei Eu tive que assistir Outros vídeos daqueles caras ali Que tão mais atrás Pra eu poder entender O que ele fez aqui também, cara Ó Já rolou várias paradas insanas aqui Ó Mais uma agora Olha aí Ó Esse aqui é maneiro Isso aqui é muito maneiro também Que eu poderia falar dele aqui Que ele confia tanto nele Que ele já vai voltando à forma humana, né E já vai fazendo ali Ativando a porta Geralmente Geralmente o jogador comum Ativa Depois volta a humana E não Ele já vai no meio da transformação Ele vai lá e ativa Agora Aqui, ó Aí O cara sabe o símbolo da espada Mas em que momento que ele viu isso aqui? Isso aqui quebrou minha cabeça Falei Ué, como é que pode, cara? Como que esse cara conseguiu? Então agora Eu vou voltar aqui no início do vídeo Pra explicar Eu acho que com certeza Você ficou ouvindo minha voz aí Ficou tentando olhar pra minha cara aqui Olha pro vídeo, cara Nem eu tô me olhando Tô olhando pra câmera aqui, pô Nem eu tô me olhando Então Eu acho que a maioria aqui Que não Não acompanha esse tipo de conteúdo Não acompanha esse vídeo Nem percebeu como ele fez isso Eu Cara Falando sério Eu apanhei pra entender Quase que eu mandei alguém fazer um vídeo Pra me explicar, cara Então vamos lá Tem praticamente 3 minutos Ó Ele fez a primeira transformação Ó Aqui começa já a parada interessante Ele vai pular pro outro lado Ó Olha só Pulou Pulou Olhou Olha só aqui Não pausei no momento exato Mas aqui ó O mouse passando Aqui ele já tá vendo um símbolo Da espada Pra quem não sabe Pra quem não conhece o mapa Pra você fazer a espada Geralmente assim O jogador casual comum Que é como a gente fazia no lançamento do mapa A gente tinha que pegar o trem O trem passava por essas janelas aqui Aí por essa janela A gente tinha uma visão De ver 3 símbolos Tinha que pegar o trem 3 vezes Não 2 vezes E a gente conseguia ver 3 símbolos Pra atirar lá embaixo Que nem ele fez Pra pegar a espada Então aqui ele já saltou E já conseguiu ver Deixa eu ver se eu consigo dar um Um play melhor Ó Ó É muito rápido É milissegundos O cara consegue Capturar ali o símbolo Ó Ó Olha lá Aqui deu pra ver melhor Acho que é a cruz Né Ó É a cruz Então o cara Cara Numa batida de olho assim Olha Opa Ele já se ligou É isso mesmo Vou voltar o vídeo aqui É tipo assim Ó Entendi Ó Olha lá Eu assim jogando Eu assistindo o vídeo Eu não consigo captar bem Mas assim Tem a diferença Olha só Olha só Isso aqui também é insano Isso aqui é insano Olha só Ele já vai destransformando E ativa lá ainda O cara confia muito Na jogada dele Essa gameplay aqui Tá insana Tá Tá muito maneiro mesmo Ele usa isso ali Várias vezes Ele vai destransformando E ainda ativa O que ele tem que ativar Pra ganhar Segundos Ó Vamos lá Virou besta de novo Ó Uma parada maneira aqui Subiu Ó Agora que é maneiro Ó Ele fez um bugzinho Saltou Ó Olha Aqui ó Conseguiram ver? Conseguiram ver? Não viram Eu também não tinha visto Mas aqui ele já capturou O segundo símbolo Da espada Bora voltar aqui Ó Ó Ele fez o bug aqui Ó Fez o bug e subiu Subiu Ó Aqui Então agora sim Não dá pra gente ver Eu não consigo entender Mas assim Eu acho que ele jogando Ele consegue ter uma visão melhor Mas aqui ó Já é o próximo símbolo Da espada Eu não consegui capturar Um frame exato Pra Pra poder mostrar pra vocês Mas eu tenho certeza Que é isso Eu quando assisti Os caras lá Que foram um pouco mais lentos Os caras falam o seguinte Com esse bug aqui Eles pulam pro outro lado Do prédio Vai caindo Quando ele vai caindo Ele vê a janela ali E vê o símbolo Bom Vou fazer o seguinte Vou reduzir a velocidade aqui Pra nós meros humanos Conseguir compreender Essa gameplay Ó Olha lá só Ó Aqui eu não consegui ver Ainda não consigo entender ainda Mas ó Aqui em cima da casa Ele já volta a virar humano Olha só Retornando humano Mas os caras Os outros caras Que ficaram mais atrás deles Eles vão caindo aqui E nessa janela aqui Eles conseguem ver o símbolo Tá vendo Antes da janela Ele volta A forma normal Então pelo que eu entendi Nesse vídeo Foi isso Ó Tá indo Tá indo Aqui eu acho que ele errou É Ele errou aqui Por isso que ele volta E cai ali Ó Ele vai cair Pra atirar ali Pra voltar com o impulso Pra jogar ele pra cima da casa Casa não Aquele prédio ali Ó Olha só Agora ele tá em cima Em cima ele pula Lá pro outro lado Tá vendo Aqui é o símbolo Que a gente não tá vendo direito Porque é um vídeo Tá vendo A qualidade não tá no máximo Aqui Tá no máximo Que o YouTube permite Mas não tá tão lindo Como você vê O gameplay Na sua televisão Né Seu monitor Então Mas aqui tá o símbolo Que eu tô vendo Um pouco melhor Mas é difícil De entender no vídeo Ainda mais pra vocês E aqui também É outra coisa interessante Vou até deixar Rolar aqui na câmera Lenta ainda Que ele tá aqui Se eu não me engano É Ele tá aqui no Stabinap Onde tá o Stabinap No Stabinap Ele vai lá Pra Pra fazer o ritual Do spawn Só que ele já voltou humano Mas quando você volta humano Ele tem um chorinho Ali de besta Faltam alguns segundos Então nesse milissegundos Aqui Ele vai atirar Pra já cair o humano lá Então é Ó É muito louco Ó Olha lá Fui Já caiu lá Cara Esse vídeo aqui É muito pica Muito pica mesmo Deixa eu voltar Deixa eu voltar aqui Ao normal Voltar alguns segundos Olha lá Ó Ele viu o símbolo ali Já voltou A forma humana Já voltou humano Só que tem um chorinho De besta ainda Nesse chorinho Ele já pula Aqui pra casa Do Nero E faz o ritual Então cara É insano esse vídeo Insano Então por favor Me deixa meus likes Aí Deixa um gostei Deixa um super chat Também Muito obrigado A todos Valeu Falou A gente O real Virou Primeiro Terminou Pessoal Esse vídeo aqui Deve ter vários cortes Eu acho que eu avisei No começo do vídeo Já me esqueci Que eu tava gripado Então para aqui Pra dar uma tossida Então estou cortando Saiu pegando o chiclete Abriu ali Mais um salto maluco E agora ele vê o último símbolo Pulou para essa casa aqui Pula muito rápido aqui para mim Quebrou Ele vai pular para a casa e dá uma olhadinha para a esquerda E já vê o terceiro símbolo Então aqui Ele já está vendo o terceiro símbolo Então já dá para pegar a espada Olha só, ele vai correndo até a porta Já vai clicar para voltar à forma humana Já vai voltando a ser humano E já vai lá e vá Pausou, olha lá, não fui eu Agora ele vai virar fera aqui E já pegar a espada Está vendo? Cara, ele confia muito Ele voltando ao humano mais uma vez Vai lá e ativa Eu não tenho essa confiança Sentando o dedo bem rápido Foi o primeiro ovo Tem que colocar o ovo na estátua ali Matar o zumbi em volta Pegou uma arma com um papo Liberou passagem Coletar mais um item Ali parece que ele errou, né? Parece que ele errou Mas Opa Ó, jogada pica também Não vou voltar Porque eu já botei muitas coisas aqui Mas Vou jogar da pica Que ele fez agora também De novo Ele pulou para outro lugar Em outro lugar Abriu outra porta também Ele deu a adiantada aqui Agora alimentar mais um ovo Rolou um comercialzinho aqui Essa dose dele está insana aí Já foi mais um ovo Isso aqui, pessoal É muito treinamento Entendeu? Não é Cara, eu vou fazer um speedrun Que você vai conseguir sair fazendo tudo Não Isso aqui você tem que treinar muito Mas o ritual Round 4 Com Windows One Ele consegue matar a facada Até o tempo ali do ritual Ele tem controle Acho que mais pra frente A gente vai anotar isso aí Ele tem controle total ali De quantos segundos dura esse ritual Acho que falta só mais um, né Só mais um ovo Tá ali em 4 minutos Abriu a fenda ali Transformou em portal Liberando aqui a área do mapa Liberando aqui a área do mapa Liberar o ritual também A movimentação dele é muito boa Tá bem rápido Fazendo a limpa Fazendo a limpa pra não cair Libero a área Essa parte acho que aparece o Margo Nisso Saltou Agora vai iniciar o último ovo Então já tá pronto Já tá pronto o ovo Então será que ele matando ali No ritual já alimentou o ovo? Barralho Só pode ter sido isso, cara É Mais uma boa, cara Ó, aqui foi mais simplesinho Só liberar aqui É, tem esse ovo aqui Eu esqueci Pegou um spawn ótimo ali Só com spawn já alimentou geral Margo tá vindo ali Margo tá chegando Esse ritual Geralmente eu ficava ali em cima Mais uma vez falando Tem anos que eu não jogo isso aqui Cara, isso é easter egg assim Eu tenho quase certeza É Acho que eu tenho É, com certeza mesmo, cara A última vez que eu fiz easter egg Foi pro low co-op Aí vocês podem ver Quantos anos tem Eu acho que eu fiz duas vezes só, cara Só devo ter feito no lançamento E depois no low co-op Que foi anos depois Vai liberar o papo agora Em sete minutos Muito bom Muito boa essa gameplay A gente aprendeu várias coisas A gente aprendeu várias coisas Se você fizer isso A gente vai estar certo com o mundo Mas eu acho que o meu A gente vai cair O Marco abolado aí atrás dele A música é do DGN Então você gosta de essa música aí O DGN gosta dessa música aí Olha só Ele também tem controle de tempo ali Dessa liberação do P.K. Punch Muito boa a movimentação O cara tá insano Agora se eu não me engano já é o upgrade da espada Agora que vem Margo mesmo É, upgrade da espada Sentou-lhe a bala no bicho O bicho não teve chance com ele Outro especial agora Tá no segundo ovo do upgrade Cara, essa 12 tá muito boa Nem lembrava dela ser tão boa assim Já foi? Já foi pai Não tenho certeza Mas eu acho que isso aqui É um dos melhores vídeos de reação até agora Comenta aqui abaixo Qual vocês gostaram mais Esse aqui por enquanto tá sendo mais insano pra mim É um dos melhores vídeos de reação Mais um Eu acho que falta só mais um agora pra fazer o upgrade da espada E lembrando também que o easter egg solo Não aparece a cutscene final Boa, boa garoto Pessoal, mais uma vez Vou pedir desculpas aí pelas pausas Tendo várias pausas aqui no vídeo Que eu tô parando pra dar uma limparo na garganta Pra tossir Como eu disse Foi um fim da semana aí Resfriado Margot ali batendo no vento Ele não perde tempo e já teleporta logo Pior que ele cai bem, né Teleporte não zoa ele, né Tipo, cair no lugar mais longe Mais distante Já cai na boa, safado Olha lá, eu acho que ele tá jogando no controle, cara E agora pra Pito Já começa a parte da bandeira Caramba Essa parte costuma ser complicada No co-op Vamos ver como ele vai lidar Aqui no solo Quê? Ah, não Pensei que já tinha ido Aparece o Shadow Man Os bichos atacam ali A bandeira Tem que defender Não foi ainda Foi agora, garoto Ó, o Tralha aí É só atirar no Tralha Defender Matar esses Charles Zombies aí É isso A Shot já tá muito pica Pessoal, vou pedir também pra vocês comentarem aqui qual o próximo vídeo Agora vocês podem comentar O mais comentado É que o mais curtido Eu vou assistir Eu comecei fazendo o BO2 Já fiz quase todos Praticamente Mas agora vocês podem escolher Esse aqui eu achei que tava precisando É um mapa que o pessoal gosta muito É um Steneg também Até que legal E também tá insano, cara Isso aqui Cês tão vendo Tá pica demais Temos aí 13 minutos Tudo correndo bem Continuando o passo da bandeira Cara Tô lembrando do ano de 2016, né A gente fez Na verdade esse mapa aqui É de 2015 Mas assim A vida útil do BO3 foi em 2013, né 2013, 2016 Eu já falei isso em outro vídeo Não lembro quando Isso foi em live também E 2016 foi muito bom, cara Foi um ano dos easter eggs, cara Foi live maravilhosa, cara Essa live do easter eggs da Shadow Foi muito boa Quem quiser ver, cara Procura aqui no canal Foi muito boa pra época Até porque, pô Cês tá vendo aqui O cara tá fazendo em 20 minutos A gente levou Quase 3 horas Mas foi insano, né Insano demais Muita coisa dando errado Chiclete bugou Pra ajudar a gente também A gente ficou perdido Foi muito bom Muito bom mesmo Essa parte aqui é bem Normalzinha, né Bem normalzinha Depois teve a live O easter egg do 10 entrar Que inclusive Tô precisando fazer aqui Ainda não teve 10 entrar Nessa série Nem solo Nem co-op Bem lembrado, hein Será que vai ser o próximo vídeo? 15 minutos Temos mais 5 minutinhos Aí De uma linda gameplay Tá vendo ali? Agora aparece o símbolo do controle Então Ele tá jogando o controle Essa pausa Que ele dá também Às vezes Eu acho que é a pausa Que ele tá Saindo do controle Pro teclado Eu acho Ele tinha que esbarrar Alguma coisa Aqui eu compro um esqueleto Pra gente ver Calma aí, ó Colicionar minha mão aqui Se ele comprar Até agora nada A gente não vai saber Será que isso aqui Já é a última parte Já? Não sei Eu falo tanto com vocês Que eu até me perdi Esqueci de contar Se essa aqui é a última bandeira Tava aqui Lembrando os velhos tempos Foi Será que é a última? Tô levando também Zetsubou Noshima Com uma boa live também Fazer easter egg Várias lives de lançamento A gente demorou horas Pra Pra encerrar Como é a primeira vez Acaba sendo mais complicado Quem a gente ficou primeiro É o easter egg dos gringos Então É mais difícil entender Então às vezes Nem eles mesmo Eles acabam fazendo Mas não entende Entendeu? Aí já faz vídeo Sem saber 100% do easter egg Aí fica todo mundo perdido Vários passos Já consertei No passado Por conta disso Muita gente fez alguma coisa Já saiu postando Aí não tava 100% correto Aí depois Eu fazia meu vídeo certinho Um grande exemplo É o arco do lobo Já tá perto de acabar Não queria que acabasse Tá muito linda Essa gameplay Sem down Sem passar susto Pensando bem Eu acho que não Acho que não passou susto Foi tudo de boa Não teve nenhum risco De cair Ó Agora tá perigoso Foi só eu falar Olha só Olha só Olha só Ele tá no teclado agora Vocês viram Ele tava no controle Deu aquela pausa Ficou com o teclado Ó Tá no teclado Estamos chegando Próximo da final Easter egg solo Não é igual o co-op Não É Tem uma parte aqui Que já Quando ele matar o Shadow Man Já vai dar como finalizado Entendeu Já no co-op Não O pessoal Tem que matar o Shadow Man Fazer aquele passo Final do trem No solo Tem como fazer isso Com o mod No mod Assim Jogando normal Não dá Aí Já se teleportou certinho Pra onde deveria ir Tá bom aí Agora ele precisa matar o Shadow Man Caramba De dois ainda De Shotgun Arriscado né Mas aí tem outra arma Porque Shotgun é arma de curto alcance Aqui ele teleporta pra longe Vai que a bala não pega Então foi ali Parou o contador 20 e 14 Ele tá jogando um pouquinho Mas já foi Como eu falei Isso aqui é considerar o Easter egg solo Entendeu Não dá pra finalizar Não dá pra ter cutscene Que o jogo não permite Mas se você jogar no PC com mod Você pode Prosseguir Mas pra ser considerado O Easter egg solo Aqui pro record Já foi É só matar o Shadow Man ali Já eliminou Então Foi isso Espero que vocês tenham curtido muito Esse vídeo Assim como eu curti Cara Que gameplay Linda Insana Não esquece De deixar o like nesse vídeo Assiste também os outros vídeos Não esquece também De comentar Qual o próximo mapa Que você quer ver aqui Eu reagindo E tentando aprender E entender também Como esses caras Conseguem fazer isso Beleza? Muito obrigado a todos Valeu Falou Tchau 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 Tchau